A visão é muito maneira, mano. Caminhãozinho tudo atrás do outro com um baúzão desse tamanho. Baú não, isso aqui não é baú, né, mano. Mas é muito maneiro, fica muito maneiro a visão. Olha. Olha o comboio aqui também. Valeu a mão, hein. Olha, mano, esse caminhão não é... ...não espaçado assim, não. E aí, eu tenho uma bomba aqui. Não sei nem quem é, nunca nem vi. A pintura desse cara aqui, ó. Quase que fica a gap. Faltou um pouco ali. Foi por pouco. O que é lá? Já todo mundo abasteceu? Pena que eu tinha mudado a legenda lá para... Estadinha da Morte lá. Continuou. Não mudei nada agora. Está Remis de Esborde. E a rota 153. Pode crer. É, mas bem ou mal a gente vai passar um pedacinho. A live do GNI está configurada. Olha lá. Na descrição, entendeu? Está saindo aqui. Bora que bora. Valeu, valeu Thiago. Tamo junto. Vamos lá. Vai Alan, já foi? Vamos lá. 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 É uma vacilão, nem era Essa aí não pega mais Caraca, pior que ela é um bagulho sério, mano Ainda bem que eu vou falar mais nada Eu ia te perguntar uma parada aqui Mas ainda bem No final, quando acabar Quando acabar o comboio lá Aí tu me lembra o que eu ia te perguntar Que aí eu ia te perguntar Tô falando sério O que a gente não vai falar agora, então? Porque agora não pode Tô falando sério, pô Você não vai ter caroça Não, eu vou falar aqui com todo mundo aqui na sala, filho Não é segredo, não Só não vou falar agora Curiosidade, suspense Ó, Bruno Cortou o barato de todo mundo aí Ainda bem que ele cortou Meu Deus Aí é bom, hein Acho que caiu Vai, Bet O que é o Betinho? É o Betinho Aí eu Subiu Vai variar, Betinho Se o Betinho não der pelo menos uma sumidinha no comboio, não é o Betinho É o Betinho, né? Não, Betinho Ó, ataque ele Trau Porra, live Fluido, hein? Esse desenho agora entrou antes desse desenho Pô, mano Eu não sei o que que tá acontecendo, filho De boa Sabe que eu tava rodando o RBR hoje lá no extremo, mano Porra De redimensionamento Botei o retrovisor no ultra Dois borros e meio já morreram Nesse lugar Cê sacanagem Eu não sei o que tá acontecendo, cara Não sei mesmo com esse computador aqui, não Não, tá maneiro mesmo, tá Tô querendo babar não, mas tá Tá fluida a live, sabe? Sabe quando eu vejo que tá fluida Tá maneiro de assistir Fala, mano Gabriel Tá faltando Tô aqui, meu parceiro Só não entendo Por que tua live Fica com aquela borda preta ali, velho Pô, Vaguinho É que eu vou te falar Eu Pessar que eu só vejo pelo celular Eu não reparei essa parada Da ontem Eu tava fazendo teste pelo computador Não reparei O Gabriel tá na live aí, ó Sem vergonha Gabriel Ambeb E aí, Gabriel Eu não sei por que que fica Cara, eu não sei configurar a parada do YouTube lá no site Só que eu acho que na resolução do monitor não tem nada a ver, né Porque tu joga a tela cheia, né? Tu não joga com borda preta Não, não Joga a tela cheia Coração mesmo Fala aí, formatou o PC? Do YouTube no cara Caraca, o PC do Gabriel deu pau de novo pelo visto Rapaz Qual é, Gabriel? Qual é, Gabriel? Vamos jogar a tela? Não, não é o Gabriel É o Gabriel É ele mesmo Mano, esse PC dá pra fazer uma novela, mano Dá mesmo Ele falou que só depois do dia 15 agora Caraca Mas o que que deu ruim aí, Gabriel? O queimou de vez? O Thiago na live do GN Valeu, Thiago Um abraço aí, mano Tiago 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 com seca, né? É, o Thiago Primo do Alan Vai, Thiago Primo do Alan Botante aí, ó Esse PC do Gabriel é uma novela mesmo, na moral É triste, o bicho Também eu posso ler É, eu já tô vendo daqui Aí é jarrado, hein, Gabriel É, eu não aguento a pressão do GTA, não, né? Boa ruta Ó, tá vindo outra aí Só outra aí Eu não me ganhei a outra Vai que eu dou uma fechada? Boa ruta, vocês também? É, eu não sei o que dá certo Os outro é amigo do Léo Os outro É Tu lembra o nome do Tibanyu, lá? Nem lembro o mar, mano Acho que era Começava com D Nossa, começava com D É Ah, foi muita doideira Aqueles dias Pior que fui eu sem querer Dentro do poço Jogou o caralho Ah, be aware of a convoy on the way Foi, man Tava manobrando ali Quem sai da bomba ali Aí o cara foi fazer que pode passar por dentro do poço Tendo ouviu E eu manobrando, filho Não deu O Pedro jogou, filho O Pedro jogou o maluco lá do outro lado Ele voou lá do outro poço Do lado Ele não denunciou, né? Não, ele não pode acabar no posto, eu não vi Boa, boa, Gabriel, aí fica bom, mano Eu tava manobrando dentro do posto, mano Ele passou dentro do posto em 90 A gente já mesmo pode fazer isso Eu nem tempo, viu? Eu caminhão voando assim Não, não, eu nem tempo de eu ver ele, filho Eu só olhei no mapa, ali vinha uma bolinha entrando no posto Pensei, vai parar, né? Quando eu vi, já tava do outro lado Caraca, que sacanagem, hein? Esse Friends aí me mandou solicitação de amizade Mandou pra mais alguém, hein? Caraca, não Ah, mano, ele viu tua foto de olho azul, já era, mano Mano, eu caminhei agora Como assim, mano? Ai, cuidado aí com o colombiano aí Que ele tá todo lagado, vixi Tá show, tá show Nem eu tô acreditando que esse computador tá bom assim, Biel Tipo... Meu Deus O cara tá voltando, cuidado O cara não tem nem internet direito É, Gabriel, o PC do Geninha tá naso agora Aham Ele deu uns tapinha na plaquinha de vídeo dele Ela resolveu trampar Rapaz, que sacanagem Eu não sei o que que deu aqui não, filho Mas o negócio tá fluindo mesmo Nossa Senhora O cara tá voltando Cadê o geninho, tá indo? Lá, cadê? Viu aí? Puta 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 Pra conta Desconta Desconta Do seu amigo aí, filha Desconta Desconta Do Betinho aí, bota os bois nele Aqui no meu Arrancaram os bois nele Já do Desconta Desconta No... Desconta No cadáver Era só esse mesmo que tinha pra passar? Era só esse Gabriel, acho que foi mais um pouquinho, mas também o dele tá muito top né mano, esse dele tá... Acho que ele achou que era o Leandro aí, olha o Leandro ali, vamos... Não tem problema, mas ele vai botar tudo pra essa nova né, ou vai só arrumar tudo bem? Se eu sou ele, eu boto essa coisa pra vender cara, ele pega um... Mede pra um pastor mano, pra ele... Ele tá falando aqui que vai começar a fazer um orçamentozinho aí, pra ver se monta um PCzinho top. É, quatro setecentos é igual mil praticamente. Quanto que ele quer gastar? Passou de quatro setecentos ele falou. Vai botar aqui a mil oitenta ou o Gabriel? Falar com uma mil oitenta e um vento. Eu vou, acho que eu vou botar meu carro aí pra rua, eu não preciso. É, é doideão. Ué, o PC dos caras é o preço do meu carro, olha. É isso? Tá precisando do meu carro, é velho filho. Dependendo do PC, tá arriscado do cara pedir volta ainda. É, é perfeito. Na casa dele tem uma BMW 2018 na cara. Tem? Tem mesmo a miniatura que eu vou botar na prateleira aqui no meu cafofo gaming aqui. Vai pendurar no painel, olha aí. Igual a gente tem aqui, né? Ah, isso. 1.60 é top, ó velho. Com 1.60 já, fi. Mano, tinha um maluco vendendo a 1.60 muito barato na OLX, mano. Assim, vista dos preços que eu tenho visto aí, barato, barato. Oitocentos contos, gente? É, eu acho que tava oitocentos o Wagner. É, tava um preço bom pra caramba. Oitocentos contos. Vendi a minha 1.050Ti por 800. Foi isso que eu pensei, pô. Falei, caraca, acho que o Wagner vendeu a dele por esse preço, mano. Foi? E a 1.060 é muito superior. Pra vocês terem noção, a 1.050Ti é 1.68 Kudakó. A 1.060 é 1.280. Foi quase o dobro. Quer dizer, faz uma diferença do caramba, né? Eu acho. Já fez lançamento, Bianca? Dante aí, hein? Caraca de boa. Mano, eu dei muito mole, mano. Eu não me liguei nessa parada de dar uma alfada no PC. Sério, meu, eu dei muito mole. Mas agora é... Agora é meta, mano. Próximo tempo, assinar carteira aí. Primeiro tempo com assinar carteira, já vai ser... Já no primeiro mês, já vou começar. Tava pensando em dar um upgrade de 1.060. Tá de 6GB. Vai ficar top, Pedrão, com esse teu processador aí. Vai dar um upgrade legal, né? O do Pedro é 1.5 já, né? O do Pedro é 1.5 já, né? É, o do Pedro é 1.5 bom pra caramba. A 1.060 tem que ser a de 6GB, senão nem vale a pena. É. Falou com o 2.000, Bruno? Tu viu? Viu. Tô vendo, mas... Tô vendo, mas... Tô vendo, mas... Tô vendo. Focke U, foke U, foke U. É, tava por aí, mano. É, assim, nova a nova o preço... O preço sobe bastante, pode crer. Galera, vocês viram as notícias aí dos ladrões de carga? Não, pode abrir a época. Rapaz, pegaram os caras que tinham uma empresa, era uma empresa. Tinha gerente, tinha funcionário que... Até fichineiros. Porra. Empresa completa, rapaz. Um galpão, entendeu? Ah, tô conseguindo guardar dinheiro dela. Gerente dos ladrões. Gerente dos ladrões. Gerente dos motoristas que pegavam os caminhões que os ladrões roubavam. É supervisão e tudo, né? É, troço meio maluco, rapaz. Aí, a operação... É, operação Ouro Branco, que a polícia chamou, né? Então, se tu conseguisse juntar essa grana aí, até o ano que vem, você ia gastar menos, cara. Porque aí, esse setupzinho que você tá querendo montar, já ia ter caído de preço, entendeu? Todo tipo de investimento tem que tomar uma pessoa só, rapaz. É... Mas aí tem que ser o cara que é controlado, né? O Ouro Branco, que é chamado, é aquele polígono que é o nome. Politileno, é. Politileno, é. Politileno, é. Isso aí. Triturado de politileno. Aquilo dá pra fazer um monte de coisa com o politileno, cara. Caixa d'água, telha, utensílio doméstico. É, isso aí. Dá pra fazer tudo. Aquilo eles botam nessas impressoras 3D ou extrusoras. Faz qualquer coisa, cara. Fica aquilo ali. Esse material é usado aqui na Forteleve. Quem não sabe, a Forteleve é aqui. Sim, fazer caixa d'água. Faz qualquer coisa. O polietileno faz qualquer coisa, cara. Com o granulado de polietileno. Então, é fácil de vender, entendeu? Por isso que lá dão roubo. É, Bel, porque, cara, a peça de PC, ela desvaloriza muito rápido. Então, se você conseguir segurar a grana, quando chega ano que vem, se você pensa em gastar 4,700, você vai gastar 4. Ele voltou pra cá, não? 3,800. Ele voltou. Ele voltou. Ah, tá. Aqui é um PC que eu li. Aí vale a pena, vale a pena aguardar, entendeu? Ah, pro cara que não consegue, não. Já fui lá nessa fábrica. Rapaz, você vira a esquina, você já tá sentindo o fedor desgraçado do produto, cara. É, esse produto, eles usam uma resina, cara, pra derreter ele, sei lá. É, porque tem que trabalhar derretido, né? Sentir de longe. Por isso que sobe o vapor. Fedor do trem. É, tem um cheiro forte mesmo. Ele entra numa máquina lá que derrete ele. Dependendo do que tu for fazer, ele vai pra forma, entendeu? Não, ó. Desligou. Caramba, já tá com isso tudo estando, Arthur. É, eu bati atrás do Betinho, né? Ficou com 11. Vai dar o barra fixo. Tá arrumei aí, cara. É bom arrumar antes de chegar na estradinha da morte, que chegar lá e você arruma de novo, porque... O Arthur tava aqui na minha frente aquela hora, que a gente saiu, como é que ele se for? Tô aqui na frente do Bruno. E? O ganhante penúltimo. Atua só tá no mano na frente do Betinho, senão ele parava não. O que? Ele bate atrás? É, dá mole pro Betinho tu mesmo. Dá uma freada bruxa pra todo mundo. Ele tenta nem jogar pro lado não, Felipe. É. E eu tenho que ficar de olho aqui pra não bater atrás dele. É. O que que o... O que que o Pozo tava falando da 1060, Bruno? Eu fui na café. Acabou tá 1600. Parece que garra viando os preços. É um carrinho aí. Um anelo tá com um carrinho com carga. Aí ele falou que tinha visto o preço na Kabum. Tava a 1600 reais, eu acho. É, mano. Eu acho que, assim... O problema é que o Gabriel é um pouco desinformado, né? Porque se ele fosse um tipo um cara... Ele não se preocupasse em comprar usado, né? Isso. Contava um peçezinho. Eu gastava metade do que ele tava pretendo gastar aí e comprar uns... O que 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 acontece? Ele quer gastar esse dinheiro, mas ele não tem esse dinheiro agora pra gastar. Aí ele tava me falando aqui que, no chat, que ele vai... Vai comprando peça por peça e vai deixar guardado. Aí eu falei pra ele, pô, mas aí não vale muito a pena. É melhor você guardar o dinheiro. Tentar guardar essa grana aí. Vai juntar. Vou comprar uma placa-mãe aí de 600 reais. Vai lá e puf, guarda os 600 reais no mês. Ah, vou comprar os dois pentes de memória lá que é 800 reais. Puf, vai lá e guarda os 800 reais. Porque aí, daqui pro ano que vem, que é o planejamento dele, se ele for gastar 4.700 hoje, ano que vem ele gasta 4.000 com as mesmas peças, né? Isso aí. Pera, né? É melhor guardar o dinheiro. Até porque o que tu vai gastar de frete avulsa aí, putz. Sim, sim. E até a desvalorização do hardware, né? Um bravo usadão aí, rapazes. Tem cada máquina PC no LX daqui na minha cidade, vocês ficam bem. Pô, tem um grupo lá que hoje é ninho, tá, mano? Os caras botam uns 7 com uma 1.070 lá. Pô, 3.000 reais, cara. 3.700 reais. Tu viu o PC de 47.000, cara? O cara postou lá, mano, 47.000 o computador. Caralho. 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 Caralho, né? Pô, mano, eu fiquei olhando aquilo lá e falei, pô, não é possível, cara. 47.000, mano. Tem umas placas de vídeo da NVIDIA. Ah, as Titan V, tem uma Titan V e a Titan X. Sabe quantos tem a cada uma? Um, acho que uma é 15 e a outra é 19, meu. O maluco botou uma parada dessa aí no computador dele lá. A cooler não sei das contas. Cara, eu tenho que ver. Eu tava louco, mano. O PC parece até um robô, né? Vale tudo. Porra, faz café. Porque é igual carro, né? Desvaloriza muito rápido, então... Se quiser até esquentar, eu esquenta, né? Se você tiver a peça guardada em casa, você tá perdendo dinheiro. Ah, mas é que você vai com a AMD, né? Ah, a AMD aqui quase... Meu Deus. Ah, a AMD não esquentou. Ah, mas não, mano. É por causa dos FX, porra. Os Ryzen não esquenta assim, não, porra. Não. É, o Ryzen não esquenta não, mano. O Ryzen é bom pra caraca, filho. Ah, eu tô falando a placa de vídeo. A minha é 7970, filho. E a minha é AMD aqui, cara. É tipo a O. Ah, tu já nem a Radeon também não esquenta. É, mas não dá ruim não, filho. Não, não dá ruim não, mas a minha esquenta. E a tua ainda é três fora, filho. Certo? A tua é com três cooler? Não, a minha é com dois, porra. Ah, mete o ventilador aí, rapaz. Uma bicha aí que resolve. Ah, eu jogo um com o gabinete aberto, filho. O gabinete que eu tenho, se eu fechar ele, ela vai lá pros 90 graus, filho. Só com o gabinete aberto, mas independente se é AMD, Inter ou... A minha, na verdade, fica sempre quente, porque ela tem aquele sistema de ligar os coolers só quando tá numa certa temperatura, tá ligado? Enfim, ela não dá conta pra resfriar, só dá conta pra segurar. Caralho. Boa doença, velho. Tá ligado, velho. É ventilador mesmo, liga o ventilador. A minha tá com 70 graus aqui, tá fria. Tá boa. Só funciona um cooler. Aí quando ela passa disso, aí liga o outro. Tá foda, né? É, ela não dá conta de resfriar mais, mas ela segura a temperatura ali, tá ligado? Em vez de ligar desde o começo, só que devagarinho. É um sistema, né, de direção de hoje em dia. Então, mas a questão é o seguinte, cara. Que quando o componente tá muito frio também, ele não tem um desempenho 100% não. Ele tem uma temperatura ideal de trabalho, cara. Entendeu? Ele é igual o carro, filho. O carro frio é uma porcaria. Ele tem que chegar na temperatura de trabalho dele pra ele fluir 100%. Tudo é assim. A placa-mãe dá salda fria direto, rapaz. Tem que dar uma esquentada ali pra ligar. Pra placa ligar. Vocês sabiam disso? É. Se eu sei. Dá salda fria lá, você tem que esquentar o bicho aí. Ah, o Vaguinha é expert disso aí. O Vaguinha assa junto com o bolo as placa-mãe dele. A mãe dele vai fazer bolo e ele vai lá enfiar a placa-mãe dentro do forno. Pô, mãe, pera aí que eu vou aproveitar o band aí desse porro, né? É. Pessoa do que? Especialista nisso aí, ó. Isso aí funciona pra arrumar a placa-mãe, né? Mano, eu lavo minha placa-mãe, mano. É que essa aqui tá muito nova, mas quando ela tiver muito suja, eu vou lavar ela. Eu lavo, cara. Agora... Vaguinha, falando em lavar a placa, tu viu lá o maluco falando lá no grupo do PC Game, olha lá. O doido, o doido foi lavar a placa com WD, cara, e meteu a escovinha, mano. É da escovinha, cara. Na parte da escovinha ainda. Maluco. Eu não sei como é que ele não perdeu a placa dele, cara. Ficou toda melecada, mano. Isso é metido, é o isqueiro. Pode crer. Não, mano. Pô, é não. Tem que lavar, tem que ser com detergentezinho. Isso acaba, hein, Pico. Acho que é segredo aí. Pô, já salvei, mano. Vou contar pra vocês, já salvei umas duas placas assim, mano. Aí, começava a dar problema ou... Às vezes uma memória não queria funcionar naquele slot. Ih, era tiro e queda, filhão. Olha o maluco aqui. O maluco pulou. O cara pulou, pulou o ganhinho aí. É o segundo tombado hoje. Não posso falar nada, mano. Também já fiz isso. Só coloquei a placa mãe no notebook. É tiro e queda, mano. Vai pagar uma assistência? Vai não, mano. Vai gastar o preço da placa? Eu preciso estar ligado, Pedro. Tchau. Ele bugou. Ele bugou. Ele bugou. Tá bugado, tá bugado, tá bugado, tá bugado. Ele bugou. Ele bugou. Um eis teus avessos do cara. Mãe, ele pegou. Um eis. Um eis. Um eis. Um eis. Um eis. Eita porra Qual é Pedro? Nossa meu retorno Que? Tu ta com o peixe ativo ai O peixe ta ativado Foi? Foi Foi Caralho, larguei minha cara Eu to confundindo a tecla Da caixa Até agora Good bye Inice com o boi Good bye Tchau bom Marica Lorena não esteja aqui É a Morena? É Caralho 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 Sabe aquela espécie de falar Essa hora passa um truque a cada 1 minuto Pera we estão vendo 10 como 10 truques ai você from Thinkoado Eu vou ser o primeiro a passar, então eles não vão nem se tocar, filha. Que problema não, que eles vão atrás pelo nome, né? Que não pode, mano, senão... Imagina, um cara vira ultrapassando o comboio todo aí. Tem um doente que não vai... O cara não vai querer voltar, mano. Se ele voltar, ele vai fechar o game, eu sei. Aqui é da hora, é, né? E ninguém segura ainda. Ih, olha eu tava vendo aí, a Lorena. Calma. Mano, tem uma distância esse par, mano, que daí passa um pouco de despercebido. Ah, tá lá. Se for quicar, vai quicar todo mundo. Quem não for quicar, deu cagueto. Aí sim. Ah, ué. Tá doido? Mas você tá em comboio, né? Tem que ser todo mundo. Todo mundo pro buraco. Eu não vou, é porque eu pago pra roubir, não? É, o Vaguinho tá tranquilo. Por isso que ele mandou a gente vir por aqui. Na verdade, o cara vai lá e olha quem tem ban. Quem já teve ban na vida. Aí vai ser quicado. Olha, Poliamar, tô te tendendo nessa ostentação aí. Eu não tenho ban não, velho. É, então. Tô te tendendo, na gracinha. Eu não tô entendendo. Tá moscas agora. Caramba. Vai entender. Vai ter quanto eu tô mal de cada aí. Vai, eu também, né, pai? Não tem problema não, Poliamar. Vamos resolver seu problema com o cara dessa aí. Oh, opa. Pode ser hoje. Não, só vídeo. Tá safe. Tem dois, mano? Tá doido. Ah, hoje não dá pra ser ele não, porque eu tô na frente dele. Eu não tô vendo nada. O do Wagner, então, foi uma coisa incrível. Olha, já tá um aí. Olha, podia ser igual o do Etrania, com um ano, com um ano, com um ano, se limpa a ficha, né? A Alain já ganhou um beijo aqui, já. Eles passaram muito rápido aqui, realmente. Com um momento, hein? Cuidado, hein? Cortando todo mundo aqui. Oh, sorry. Agora vai vir sorry toda hora aí. Sorry, sorry, sorry. Gente, gente. Coxinha de flango, adora sorrir. Ah, sorrir. Aí tem alguém gravando daí. Passou um carrinho aqui, igual um foguete. Oh, você viu, Pedro? Aí o Mehmet vai... O que, meu? Eu sei, quem? Não, eu tô aqui a única. Eu vou e a curva, ó. Eu vou e a curva, ó. Eu vou e a curva, ó. Essa curvinha aqui, ó. O Betinho só trava, velho. Nossa, aqui atrás, velho. Não tá nem no estraguinho. Vou ver seu pé. O outro já veio só redante, né? Mano, foi nessa curva que eu tô passando agora que foi o meu fã. Feito. Tomou um Perfexor aqui? Foi pra esquerda? Aham. Olha, irmão, o fio, ó. O cara tava parado, eu só passei ele, mano. Que isso? De novo, mano. Esse banho é ridículo, hein? Aham. Boa, mano. Fazio. Boa noite. Boa. Vocês estão a quantos quilômetros aí? 262. Não pega mais. 352. O que que você fez? Ué, o Betinho travou e o outro não tombou daí. Voltou o cegue? É. Mentira, ele voltou o cegue pra tirar o dano. Eu tava tombado. Foi lá atrás e ninguém viu, pô. É, como é que foi? Para aí, depois que chegar a rodovinha, mano. É, até que não tá muito longe, não. Só quando chegar na rodovia, aqui, não dá pra parar, não. É, deixa a gente passar aqui. Você podia mudar sua rota, então? Tá, mano. Chegando, filho. O cara passa na índia. O cara passa na índia. Não tá muito. Vem tomar onde agora. Chegando rodovia agora. Não, não. Quase chegando no destino, mano. Fala, Dante, segura aí, Pedro. Ah, ele segurou também. Ai, caralho. também gostou né vai embora imbecil olha lá imbecil mesmo né burro competente sabe nem dirigir e a uau é melhor de ter passado né é melhor de ter passado eu já tava ele eu dei a sete e se assustou E aí a nossa olha maluco cuidado aí cuidado aí tem que sair daí o mais rápido possível estudar é muito doido o cara tá vendo todo mundo já tá ligado vai querer ultrapassar vai entendendo o negócio disso o cara freou aqui o pé parou para ele passar ele freou aí o burro atrás dele também outro nome beleza é um goçal né E aí tem um tem um lugar aí de descansar que aí esperar o arto aí é um pode não é e nem espera pode ir e aí e a quantos quilômetros aí agora 200 a te volta a quand a dois e 286 E aí Caramba, eu passei uns 5 caminhões, depois que não foi dar a passagem. Caraca, agora que vocês estão saindo daí, vai ter que parar, entendeu? Eu sou o último, eu saí agora. Então, vamos parar um pouquinho. Vamos parar no posto aqui, ó. Não, aqui é complicado. Não tem essa de horário não, filho. Os caras só bem chutados aí, aí fica difícil, tem que ir na boa, né? Esperar um território. Tu fica ali parado com um cagaço fudido, um hack como jogar lá na outra dimensão. Se eu não me engano, pra descarregar essa carga vai ser lá no F7, cara, em Luxemburgo. Vai ser um pandemônio lá também pra gente parar. Isso que eu tava pensando, eu ainda ia comentar contigo. Caraca, vaguinho, Luxemburgo. Tá boatei na piadinha já, rapaz. Não, é, vamos, vamos, gente, né, nos comboios, cara. Ficar aqui fazendo comboios lá pra baixo, lá pra outro lado. Eu não entendo não, pai. Tô aí pra isso mesmo. Vai ser na oficina de Luxemburgo. É. Miga, é a rota 153 todo dia. Isso aí é, isso aí é pra você ver como é que dói, viu? Agora eu te pergunto, o que eles vão fazer com tanto boi lá na Volvo, hein? Vou fazer uma escada ali e tá, hein? Ah, não vai mesmo? Isso aqui é a provisão pra próxima greve dos caminhoneiros. É, mano. Tem restaurante, pô. Já vou te tocar os irmãos do Bruno Zudo, filho, lá. Pô, me diz uma coisa. Como é que eu faço pra sair do World of 3 depois que ela ouvir? Se tu tiver no online, tu vai bugar teu jogo, mas dá pra sair. Vai lá em editar perfil. Vai em editar perfil e tira a senha. Tira o e-mail, tanto faz. E aí? Tu jogou o FIFA ou o Batista? Eu não, mano. Agora ele vai esperar a chave de ativação do crack. É. Só ativar ele é cheio, vai. Não, não, não. Ele achou que o FIFA era original e pegou um pirata. Então, ele pegou o crack. Agora ele vai esperar a chave de ativação. Quando o cara liberar o pagamento, ele recebe a chave de ativação do crack. Pra poder ativar o jogo. Caramba. Não, não. Aí agora eu tô falando sério aqui, como eu tenho que ganhar de volta mesmo? Era pelo Mercado Parra? Não. Não, não. Só que tipo, lá vai pergunta lá. Você recebeu ou você não recebeu? Eu boto o que que eu não recebi? Não, você bota lá que você comprou um produto enganado. Que o produto é uma chave pra piratear um jogo. E não é o que você queria. Você queria o jogo. Bota a verdade que além do Mercado Livre te restituir o dinheiro, ainda vai banir ele pra poder vender as coisas lá, pô. É, entende? O dia vai dar merda pro cara, hein? Pode... Tem que botar lá, ó. Comprei achando que era o jogo. Só que quando eu fui ver, era um arquivo pra poder piratear o jogo. E não é o que eu queria. Pode puxar. Acabou. Aí o ML vai fazer um levantamento do que o cara tá vendendo. Vai realmente constatar que não faz sentido aquilo ali ser o jogo. E vai te restituir o teu dinheiro. Porque o cara não recebeu. Se você não botou nada, o cara não recebeu ainda. Exatamente. Eu não vou mais atrás do Betinho, não. Furei. Aham. Pode deixar, Betinho, que eu vou atrás de cima. Muito carinho. Aham. Ih, ele correu, ó. Pode deixar, Bruno. Vai, eu deixo tu aí atrás dele. Pode ir, Bruno. Ah, o Bruno nele deixa. Passa a barba nele, meu parceiro. Aham. Eu denunciei, Vaguinho. O maluco tava vendendo o mapa RBR no Mercado Livre lá. Filho da mãe nesses caras, mano. Pô, eu denunciei ali. Que inveja parece um safado lá. É ali. Foi banido do Mercado Livre lá. Pior que é. Demora muito não. É rápido? Mano. É a primeira vez que eu vejo essa obra aqui, ó. Pô, eu nunca comprei coisa assim no Mercado Livre. Que obra aí? Tá viajando, mano? É vendo. É, Batista. No Mercado Livre tem que saber comprar, mano. Lê bem direitinho o que cê tá comprando. Ver o histórico de venda do cara que tá vendendo. Pô, sai. Tem que falar, mamãe. É a pergunta, mano. Que é a principal. Pode perguntar só que é besteira. Pô, tu deu a maior sorte que tu comprou pelo Mercado Pago, mano. Senão, lá tá errado. Não, meu computador todo eu comprei pelo Mercado Livre, cara. Ah, eu sempre usei Mercado Livre, cara. Eu me amarro em comprar no Mercado Livre, cara. Gosto muito de comprar lá, cara. De boa. É seguro, cara. Já foi, já foi. Na verdade, até hoje ainda é um pouco perigoso. Mas depende. Tem que saber. Tem que saber. No Mercado Pago, mano. O cara tá feio. Isso aí que é boto. Lá vem, lá vem. O Mercado Livre criou o Mercado Pago justamente pra poder proteger... Boa noite. Eita porra, não foi estourado. Boa noite. Boa noite. Ah, agora me escutaram. Não sei. Olha aqui. Falei boa noite porque continuaram conversando normalmente. Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Pode continuar falando, Reninho. Foi mal interromper. Ah, não. Já até perdi a linha de raciocínio. Deixa quieto. Eu acho que é burro. Mas tá bom. Não ligo. Cada um com seus problemas. Boa noite. Boa noite. Oi. Oi. Hello. Jesus. Não, Betinho. É pra entregar as vacas aí não, mano. É Luxemburgo. Tá subindo o acostamento ali. Calma que não chegou em Luxemburgo. Como é que vocês estão aí? Que porra. Tá indo chutado aí. Chutado, chutado. Nossa. Que água. O 13 e 20 aí, come faixa. Cuidado com esse menino aí. E aí, Paulimar, como você tá? Beleza, meu amigo. Desistiu do bus? Não, é tempo mesmo pra jogar. Agora que eu cheguei correndo pra jogar aqui. Cheguei agora. Tô morrendo de sono. Mas vou aguentar. Vou tomar o meu banho. Comer alguma coisa. E o Wagner, você conseguiu jogar com ele? Ah, o Wagner nunca mais falou comigo depois daquele dia. Tô jogando do nada. Tô jogando do nada. Tem hora que eu tô jogando. Olha aqui. Deixa ele passar aí que é melhor. A Inês só não me deu um chute aquele dia porque não dá. Porque senão tinha me chutado. Pode ir. E é lá que eu buguei. Mas eu sou bugado, mano. Eu desanimo. Porque, porra, não dá. A gente já tentou. Tu consegue jogar no meu servidor e eu não consigo jogar no teu. Não tem jeito. A gente descobriu ainda o que que é, né? Estranho isso. Que boideira. Eu buga, mano. Eu já fiz de tudo. Já renissava. Já renissei a internet ali. Tals. Pra ter certeza que não é a internet. O PC eu já upei. Porra. Não dá pra botar uma placa melhor que isso. Não é placa não, né? O PC não é a internet mesmo. É um bug mesmo. É que é o choque de reis, né, mano? Não tem como ficar junto. Não tem como ficar junto. Não tem como ficar junto. Ah, né? O senhor da humildade. Talvez atualizando. Talvez com as próximas atualizações venha melhorar aí, sei lá. Adobaram, Paula. Realmente eu gostei do jogo, agora eu quero completar as missões lá, mas eu quero jogar online também. já que o meu servidor é bugado aí a gente vai lá no seu por lá, a gente dá uma força depois dá uma força no lugar porque o meu realmente, pelo jeito não vai funcionar não sabe o que eu tô achando? Eu acho que é o bug de comprar ônibus quando você tem muito ônibus, muito motorista lembra da Eurotrans aqui que pegava? pode ser pode que é isso, cara mas os caras não bugam contigo, mano ah, mano, não sei mas atualizações, né depende dos caras que eu bugava, né, lembra? você bugava de outra forma minha buzina lá, ficava parado o Wagner não, o Wagner fica assim se eu levantar do banco eu não consigo mais voltar porque não tem a porta pra eu abrir, não aparece a porta pra me abrir os caras no Rio de Janeiro levam até a porta de busão, né, brincadeira eles vão queimar seu ônibus então, é melhor levar a porta e usar em casa do que queimar isso aí, Paulista queima e não aproveita nada o cara me dá um ônibus cacarecado, mano sempre que eu vou jogar no servidor dele quer que eu, porra, vou passar louco fala a verdade, né, mas ele já te deu um ônibus sem porta sim é brincadeira, né, mano tá muito doido o bug, mano vou pegar um dia pra testar lá no meu servidor porque agora eu tô com o computador eu tô com o computador aqui, meu irmão aqui, ó, imbatível, filho já que o meu não funciona mesmo a gente fica no de vocês mesmo o do Genin, o ZNPC tem até asas o carrinho, o carrinho voa como assim? lá é abrível, né, filho lá é pro simuleta 2058 aí o caminhão, os carros do futuro já que não teve uma atualização lá depois eu preciso até olhar que eu realmente é um depois que você saiu daquele dia lá eu fiquei meio desanimado com o jogo também mas depois eu ouvi ah, mano, eu tento, mano só que eu me irrito porque, caralho é sempre a mesma coisa que acontece, velho chega lá, carrega não, já é um pandemônio pra entrar todo mundo sincronizado ali aí quando consegue entrar a porra do busão até isso, né o Wagner fica bugado, né a gente tenta sincronizar ele não consegue é o carrega mais rápido que os caras, mano aí é foda ele não dá porra, meu até eu fiquei bravo aquele dia falei, mas que caralho quando aparecia pra mim não aparecia pra João e paulio pode ser pode ser que minha internet ia muito rápida e buga tudo, cara uau humildade eu fico até emocionado com tanta humildade dá vontade até de chorar quando você diz no meu servidor ele pergunta se você quer sincronizar você sincronizou? você colocou em cima? claro, mano não a gente já eu tô contando de vocês não tem problema a gente faz o teste, ué vai que dá o meu problema até o pau levar aí tá com dificuldade a gente tem que dar uma força pra ele não mas isso é quando a gente tiver tempo esse final de semana eu acho que eu fico em casa aí vai dar pra jogar bastante porque dia 14 eu voltei domingo eu voltei cansado porque eu vou pra minha mãe eu canso, mano canso de espirrar canso de fazer nada canso de ficar cansado é, o que eu acho viu o eclipse, né? o eclipse? que em São Paulo não tem como ver porque São Paulo é muita polícia o eclipse noturno? tava tudo nublado também bem feito mas aí eu tava lá e eu vi o eclipse e a lua ficou tão bonito parecia eu um menino medinho ficou toda vermelhinha ainda mais quando ele ficou com vergonha quando ele ficou com vergonha ficou daquele jeito não, vermelho tem que ouvir isso ainda é verdade, gente quando vocês me conhecem vocês vão ver vocês vão acreditar é, se você fosse branco você até podia ficar vermelho eu fico, geninho o pessoal fica doido comigo eu fiquei assim eu fico brincando com vocês aqui mas então você deve estar meio amarelado e tal aí tudo bem sou totalmente diferente mano eu fico tão vermelho mano eu sou muito tímido aí o pessoal olha eu ficando vermelho assim o pessoal fica doido e fala pimentão ô vaguinho o dia que ele vier aqui em casa ele vai passar mal vai até embora eu queimo pra vocês terem ideia eu fico tão vermelho mano que o sangue esquenta de uma tal forma que eu começo a queimar assim de calor mano quando eu fico com muita da coceira não, coceira não mas eu queimo eu começo a suar às vezes até tanta queimação assim no rosto é pro vermelho que fica sem zoeiro eu pareço assim vocês vão me ver outra pessoa se não tiver vocês me conhecerem mesmo vocês vão falar não, um é não é aquela pessoa que fica falando igual retardada aqui um é não é vocês vão falar mesmo assim não é verdade vocês vão falar não é não é a mesma pessoa não não sei é igual um moleque lá no canal queria me ver eu falei ah, você vai me ver não porque uma hora aqui perto ele falou ah, Leandro vamos marcar pra se encontrar eu falei ah, vai não os caras querem os caras tem os que se apega mais querem conhecer o jovem queria me conhecer da novo ainda você vai pegar o jeito do mundo ah, se as pessoas que eu puder conhecer eu vou conhecer todo mundo começando se for pra morrer então tem que morrer logo então vou começar pela parte perigosa do negócio agora a gente mora ah, mas que outra vai conhecer logo o 4 né vou te falar ele vai vir aqui o grupo inteiro porque o grupo inteiro vai estar aí nessa porra ele vai vir aqui com essa ideia que aqui é perigoso vai querer até se mudar pro Rio de Janeiro eu gosto do que eu eu falo assim mas se eu quero conhecer o Rio é porque eu acho bonito eu acho uma cidade muito bonita não trocaria o Rio pro São Paulo não trocaria porque assim é o costume mano quando você está acostumado num lugar dificilmente você troca São Paulo pra mim é minha vida não tem jeito não tem jeito mas eu morro de vontade de conhecer o Rio até que tanto quando eu fui aí eu fiquei puto da vida que eu só pude conhecer um quarteirão que eu estava que era lá pra lafidira pra caralho mas ia moazar mesmo ia lá e ia foi bom aquilo lá a empresa ficava lá a empresa ficava bem lá não sei se fica ainda lá mas a empresa que eu fui era lá e o máximo que a moça deixou a minha chefe né eu falei é perigoso então pode dar uma voltinha mas quer que na frente o meu não ficar na frente eu dei uma volta no quarteirão eu sou doido se eu tivesse morrido eu ia ficar me procurando pior que do ângulo que tu tava tu nem viu os arcos né vi porque eu dei a volta no quarteirão eu vi eu vi por isso que eu reconheci que ela ninguém me falou que ali era lá eu reconheci o quadro achou mas eu achava que era mais bonito vamos olhar tudo isso que eu achava não mas o Cristo eu quero ir Cristo Ponte Açúcar na casa do Wagner meu Deus oi 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 mas aqui onde confirmou o pagamento onde é que eu vejo sem compras você já terminaram o evento sim vai lá nas compras no teu perfil compras e aí vai tá a última compra lá e tu clica nela você não recebeu um e-mail pra confirmar se você tinha recebido o produto direito e tal não não ó apareceu aqui ó compras combina e entrega entra em contato com o vendedor para combinar o inverte fica 18 brasileirão aí o cara me mandou a mensagem com o link pra baixar o livro não entra no suporte do mercado livre aí tu pega o código da compra tem um código aí uma sequência numérica aí que é o código da compra e manda pra eles explicando entendeu vê se o cara é do Rio mano porque o cara que te enganou se for do Rio geninho pega uma quebra a cara do cara só pega se for ser mulher aqui pega deixa a dona maria ouvir só a dona maria não mas nesse caso aí é pra pegar de porrada o cara tá dando volta mas homem não olha que o cara é mais forte que eu ô Pedro tem uma lixeira ali vamos pra frente um pouquinho vai o palito gente aí ó com essa carcaça dele aí quem sabe se eu ia de vara né é acho que ele cara vou te falar se você não então se você for com aquele estilo que você tá naquela foto que eu postei não vai precisar nem brigar falar o desculpe irmão é isso aí vai devolver até o dobro tá devolvendo aqui não sabe que será da quebrada não irmão tá aí ó o anúncio apareceu aqui no meu e-mail na hora que eu comprei excelente compra retira a sua conta no endereço do vendedor tem uma rua do cara envia mensagem detalhe da compra boleto e vê o detalhe não espera o Mercado Livre te perguntar se você recebeu o produto e tal porque o Mercado Livre vai te mandar um e-mail perguntando se o produto chegou direito se teve algum problema com a compra ou então você procura ou então você procura o suporte do Mercado Livre e manda aí não é só ir lá em minhas compras aí tem lá faz manda denúncia entra em compras e manda uma mensagem para o Mercado Livre e viu um problema qual é o nome do site do cara só para eu ver onde você se enfiou ele comprou no Mercado Livre ah mas tem que ter um nome certo para você poder entregar certo não isso é um de menos eu não tenho firma não tenho nada e posso vender lá não mas aí tem uma página do cara isso que eu quero dizer essa aqui mesmo a página do cara só para ver onde você se enfiou meu amigo se você falar lá no Mercado Livre que tive um problema eles levantam abrem um processo lá e te devolvem você fala que não está satisfeito que o produto que você comprou não é o que chegou você quer devolver tem uma descrição aqui deixa eu ver característica fifa edição é devolver ao caraca fala que o maluco está vendendo um arquivo para piratear jogo acabou que ele é logo banido do ml para não enganar outro o cara está vendendo crack mano isso é louco mas você falou com o cara o cara me deu uma resposta que não tem muito nada a ver eu perguntei para o cara olha assim o jogo original é pirata não é via origem é via arquivo não entendi nada os caras fazem acesso remoto ainda ah mas o Batista na moral o negócio é mais de 100 reais tu ia comprar por 27 Mercado Livre ainda o nome do anúncio você já está falando FIFA 18 mais pet brasileirão só faltou falar que era aquele bomba pet vocês ainda conseguem ser enganados valeu galerinha vou finalizando a live aqui e por hoje é isso ai tempestado virgem é isso ai então as vezes vocês já estão xí concerning mas que é um mostrante você viu A CIDADE NO BRASIL